Olá, boa noite. A presidente do TSE, Rosa Weber, decide ainda hoje sobre a relatoria do pedido de registro de Lula ao Palácio do Planalto. Já o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, disse que a Polícia Civil do Rio de Janeiro recusou a oferta da PF para investigar o caso de Marielle Franco. A segunda turma do STJ autorizou a importação direta de canabidiol para criança com paralisia cerebral. E Donald Trump rebateu a campanha contra ele feita pelos jornais dos Estados Unidos e disse que honestidade vencerá. Esses são os destaques do Giro de Notícias desta segunda-feira. A presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Rosa Weber, decide ainda hoje com qual ministro da Corte deve ficar a relatoria do pedido de registro da candidatura do ex-presidente Lula ao Palácio do Planalto. O responsável irá decidir sobre a elegibilidade do petista ou poderá optar por encaminhar o caso para o plenário do TSE avaliar. Até a tarde desta quinta-feira, seis impugnações questionando a candidatura de Lula foram protocoladas. Mais um capítulo do caso Marielle Franco. O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, afirmou que a Polícia Civil do Rio de Janeiro recusou a oferta para que a Polícia Federal assumisse a investigação das mortes da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. A Polícia do Rio de Janeiro ficou de dar um motivo sobre a recusa. Hoje o crime completou 155 dias sem uma resposta. A segunda turma do Superior Tribunal de Justiça autorizou a importação direta de canabidiol a uma criança com paralisia cerebral. Os ministros confirmaram uma decisão da Justiça Federal que proibiu a União de destruir, devolver ou impedir que o medicamento importado chegue ao destino. Segundo a Corte, o pedido foi feito por um casal de Pernambuco que tem uma filha com paralisia cerebral que sofre de epilepsia intratável. Mais de 350 veículos de comunicação publicaram editoriais nesta quinta-feira sobre a importância da liberdade de imprensa. A campanha foi uma resposta aos ataques de Donald Trump à mídia. Mas o presidente dos Estados Unidos usou o Twitter para acusar a imprensa de publicar mentiras e rebateu dizendo que a honestidade vencerá. Quer se manter informado? Fique ligado nas redes, no aplicativo da PAN e no site jp.com.br.